O São Paulo da Sorte entra na avenida com o desfile da sua mudança de vida. E neste domingo tem uma premiação nota 10. Uma tracker no quarto, um creta no terceiro, um mob no segundo. 13 mil reais no primeiro prêmio e mais 30 giros da sorte. Tudo isso com dupla chance por apenas 5 reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Instituto Ronald McDonald. Realização de sonho com o São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui.